Faminto de Osvaldo Alcântara, ele chegou à minha porta. Os seus olhos não tinham brilho. Bem certo que eles não poderiam mais colaborar na maravilha da vida. As suas mãos já não tinham aquele jeito potente de quem vai criar. Ele não vinha para me matar. Trazia apenas o modo pedinte de quem quer viver mais um dia, mas tive medo da palavra que sairia da sua boca. Ele vinha nu, dei-lhe os restos de uma manta velha para se cobrir do frio, dei-lhe a roupa para o seu corpo, dei pão para a sua fome. Fui seu irmão, mas tive pejo de lhe confessar. Eu devia ter clamado para todos ouvirem que ele era o desterrado e ensinado o caminho para ele se libertar da sua renúncia. Nada disso. O que fiz foi somente dar-lhe a moeda das grandes traições. O meu sangue ficou para sempre o travo dessa culpa. Obrigado.